Olá, sejam bem-vindos ao Jornal da TV SB Notícias, edição desta quarta-feira, hoje dia 20 de fevereiro de 2019. Olha aí, você participa aqui junto com a gente, através do nosso WhatsApp. O número é esse aqui, ó, que tá aparecendo na sua tela. Vem junto com o Nilson Araújo. A partir de agora, você clica aí no gostei, no sininho, pra que você possa ser avisado todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo aqui no nosso canal. Tá certo, pessoal? E olha aí, a gente começa o nosso Jornal de hoje com informações da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Apenas o vereador Cadu Garçom, do PR, não assinou o requerimento para instituir a SEI, Comissão Especial de Inquérito, para apurar e investigar possíveis irregularidades da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste. Segundo os funcionários públicos, o parcelamento de seus salários vem ocorrendo desde setembro de 2015. E dois homens foram presos na manhã de ontem, no Jardim Laudice I, pela Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara do Oeste, por roubo à residência. O morador contou aos guardas que estava em sua caminhonete e, ao abrir o portão de casa, foi surpreendido por quatro indivíduos que desceram de um palho prata. Foram recuperados com os criminosos, mais de R$ 10 mil. Os dois foram presos e dois fugiram. Nós mostramos na semana passada, na rua Itália, a esquina com a rua Inglaterra, os moradores que cansaram de esperar da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, a limpeza ali da calçada, eles acabaram se mobilizando e eles próprios fizeram essa limpeza. E no bairro Vista Alegre, veja só nessa reportagem que nós fizemos, eu fui até lá, os moradores do Vista Alegre também cansaram de esperar a Prefeitura e fizeram a limpeza ali na Avenida Antônio Moraes de Barros. Veja nessa reportagem com imagens de Josué Silva. Eu estou aqui na Avenida Antônio Moraes de Barros, no Vista Alegre. Veja só, a população aqui se uniu, né? O poder público, a Prefeitura não veio aqui fazer a capinagem aqui, a roçagem aqui do canteiro central. Então eles decidiram arregaçar as mangas e partirem para o trabalho. Está muito feio aqui, é um atagal muito alto, abandonado aqui, né? Aí como o pessoal vem na igreja, tem bastante gente que circula por aqui, não dá para passar. Criança vindo da escola, passando aí, né? Idoso passando aqui, muito mato, aí a gente vai comunicar, né? É a principal avenida, devia ser um espelho, olha que nojo que está isso aí. É isso que eu falo, por isso que a gente sempre fala aqui no Jornal da TV SB Notícias, na Rádio Brasil, no Brasil nos bairros, não adianta só deixar as avenidas centrais, avenida da área central, avenida Monte Castelo, outras avenidas bonitas, se no bairro não tem também um olhar para a situação. Está aí, né gente? Foi ontem pela manhã essa cena que vocês acabaram de ver, os próprios moradores foram que botaram a mão na massa, ou seja, na enxada. Tem denúncia aqui no Jornal da TV SB Notícias, uma família denunciou a falta de vagas em UTI neonatal e negligência em atendimento no pronto-socorro Edson Mano, aqui em Santa Bárbara do Oeste. A jovem deu à luz a gêmeos que nasceram prematuros. Um dos bebês morreu depois de esperar por mais de um dia uma vaga na UTI. Veja na reportagem que eu fiz, juntamente com imagens de Josué Silva. Hoje a nossa equipe veio aqui na Vila Grego, na Rua Pernambuco. A gente vai conversar agora com a Frances Lane, que é tia da jovem que teve os gêmeos, mas infelizmente um deles não resistiu e acabou falecendo. Eles foram até o pronto-socorro, a jovem foi até o pronto-socorro para ser atendida. Lá foi dispensada e chegando em casa o bebê acabou nascendo aqui no banheiro. Mas quem vai contar o que realmente aconteceu é a tia dela, é a dona Frances Lane. Obrigado por atender aqui a reportagem da Rádio Brasil, da TV SB Notícias. Frances Lane, o que realmente aconteceu com a sua sobrinha? Ela tem 14 anos e estava grávida de gêmeos, fazendo o Pleno Natal tudo certo, nunca faltou nenhuma consulta. E ela estava com dor, ela sentiu dor, foi no pronto-socorro e fez exame, pediu exame para ela, foi liberada para voltar mais tarde para pegar o resultado. Aí pegou o resultado e viu que estava com infecção de urina. Ela foi medicada novamente para dor e foi liberada. No outro dia, ela foi para a escola cedo, com dor, aí foi para o centro médico de novo. E lá ela foi medicada para dor de novo e mandada embora. E o médico deu um atestado para ela, colocando no atestado que era uma gravidez de risco. E mesmo assim, foi liberada. Chegou em casa, ela com fortes dores ainda, né? Aí ela foi ao banheiro e no banheiro nasceu o neném. Espontâneo, nasceu um bebê. O banheiro daqui da casa, onde nós estamos, nasceu aqui. Nasceu aqui, um nasceu aqui. E ela, por ter 14 anos, nenhuma experiência. As dores, o que o médico passou para ela, que as dores eram normais. Por ser gestante, a coluna dela doía por causa do peso da barriga. E da dor na barriga, por causa da infecção. Então, ninguém imaginou que ela estava em trabalho de parto, né? Quando a jovem começou a dar a luz no banheiro de sua casa, Ela foi trazida para cá, para o Hospital Santa Bárbara, Santa Casa de Misericórdia. E foi aqui, né? Que um dos bebês foi transferido para a Neonatal de Jundiaí. Mas o outro bebê, que infelizmente veio a não resistir, Acabou ficando aqui, aguardando por uma vaga de Neonatal. Um estava com um quilo e cem, e o outro com um quilo, 35 centímetros. Os nenéns estavam perfeitos, coisa mais linda, né? Mas com plenatura e com a infecção, foi passada a infecção para os nenéns. Aí, aqui no hospital, chegou lá, ela teve o outro bebê. E aí, quando foi cedo, conseguiram uma vaga em uma UTI lá em Jundiaí. E o bebê que ficou aqui, ele ficou 24 horas aí e acabou entrando em óbito, né? O início do trabalho de parto começou aqui, o bebê acabou caindo no chão, foi isso que aconteceu? Foi isso. Ele caiu, chegou a cair no chão, né? Você foi socorrido por quem, na hora? Por mim, eu estava lá com ela, né? Aí ela falou, tia, caiu alguma coisa no vaso, né? Aí ela levantou e nem caiu no chão. Caiu no chão, eu peguei. E já estava chamando a ambulância. Entrou em desespero, né? Porque vocês nunca tinham visto uma coisa dessa, né? Nascer ali, de repente, ver, nossa, e agora? Que loucura, a gente vê na televisão passar aí o que acontece com o bombeiro, com a polícia. Nunca a gente imagina o que vai acontecer com a gente. Olha, foi barril, viu? Nasceu no dia 12, foi isso? Nasceu no dia 12 de fevereiro. É só que as crianças acabaram aguardando um dia ainda para ser transferida para uma neonatal. Porque aqui em Santa Bárbara 10, segundo informações, não tem. É isso? Vocês confirmam isso? Eu confirmo, confirmo que aqui não tem uma neonatal, mas precisa muito uma neonatal para não acontecer isso de novo. Porque nós não fomos os primeiros a chorar e não vai ser os últimos se continuar desse jeito. E o neném, sim. Uma UTI conseguiu, para um bebê, em 12 horas conseguiu transferir um. E o outro ficou. Ficou aguardando, vaga. Para um só, então. E esse um que aguardou, acabou não resistindo. É isso? É, esse que aguardou não resistiu. E aí, quando vocês receberam essa notícia, como é que foi? O que vocês sentiram? Como é que foi a reação de vocês? Foi um baque muito grande. Tipo, de tudo que nós já estava passando, e nem pensamos, assim, no pior acontecer das crianças morrerem, né? Foi um desespero total. A adolescente veio por duas vezes neste pronto-socorro, no Dr. Edson Mano, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Por duas vezes, ela foi liberada, teve alta, médica, e quando chegou em casa, foi que ela começou a ter os bebês. Mas só que a justiça, que a justiça seja feita, que eles vejam o desespero da família que perdeu os seus filhos. Porque foi questão de segundos, de minutos, porque se tivesse sido socorrido, levado para um anel natal naquele momento, não esperado por um dia, acho que poderia não ter acontecido o que aconteceu. Com certeza, não. O bebê que ficou, ele tinha mais peso do que o que está vivo hoje. Ele estaria vivo, sim. Ele estaria vivo. Por uma falta de uma UTI, ele lutou para viver, mas acabou não resistindo. É, muito difícil. A única coisa que ele consola nesse momento é meu outro bebê que está na UTI. E você vai todos os dias com a sua mãe para Jundiaí, porque aqui em Santa Bárbara do Oeste não tem neonatal. É, eu tenho que ir todo dia. Se eu não for todo dia, dá abandono de incapaz. Agora, o que você espera das autoridades para que uma situação como essa não se repita com outras mulheres, com outras famílias? Ah, eu espero justiça, porque não é fácil perder um filho. Ainda mais acontecer com outras mães que engravidaram de um filho só e perdem ele. Não é fácil perder um filho. Eles estão cuidando muito bem do meu bebê. Ele está sendo amamentado por sonda, 4 ml de leite. E está tomando antibiótico porque ele estava com infecção. O outro veio a falecer porque não tinha vaga na UTI e ele estava com infecção também. Não conseguiu para os dois, só para apenas um? E eles escolheram quem ia. Teve que escolher, fazer uma escolha, então. A gente não sabia de nada. Eles mandaram um e deixaram o outro. Difícil mesmo, né? Então, vocês querem que o poder público agora tome uma providência, que os nossos governantes tomem ciência da situação. É que isso não ocorra com outras famílias. Aconteceu com você, mas pode acontecer com outras pessoas também, né? Eu espero que não aconteça isso com mais ninguém, que é difícil. E aqui tem as roupinhas do Augusto João, que está na neonatal da cidade de Jundiaí. Veja só, preparado com muito carinho. Aqui estão as roupinhas, né? Que seriam dos dois, dos gêmeos. E restou aqui, então, a pequena lembrança que vai deixar mesmo saudades, né? Mas que Deus abençoe e conte sempre com a reportagem, com a equipe aqui da TV SB Notícias, tá bom, Fran? Nós só agradecemos a atenção de vocês e agradecer a todos que vêm me apoiando, que vêm ajudando. E vamos aí cobrar aí das autoridades aí, para não cair em esquecimento, não. É o outro bebê, está na neonatal da cidade de Jundiaí, e a família tem de se deslocar todos os dias até lá, né? Sofrimento aí para a família, para a mãe, para essa adolescente que, infelizmente, perdeu um dos bebês. Agora, cabe ao poder público, né? Dar toda atenção aí para essa família, para essa mãe. Infelizmente, a saúde no nosso país tem de melhorar muito e muito, muito mesmo. O Jornal da TV SB Notícias vai ficando por aqui. Se você tiver alguma imagem, alguma denúncia também, aí no seu bairro, na sua rua, na sua cidade, você pode enviar aqui para o nosso WhatsApp. Ótima quarta-feira a todos e até amanhã. Outras informações e notícias tem no portal SB Notícias e também pela Rádio Brasil.